Tô vendo essa que tá lá atrás, no meio, a mais alta. Tchau, tchau. Será que tá gravando? O que você gosta tanto de filmar? Isso foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Tem certeza que você quer fazer isso? Acho que você tá louco. Tchau, tchau. 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 Tchau.